Bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Estamos ouvindo a série Histórias Bíblicas. Espero que você tenha sua fé renovada, ouvindo a Palavra de Deus através do nosso podcast. Antes de começar, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação. Vamos iniciar! História 9. O filho que Jeová prometeu. Abraão e Sara já tinham muitos anos de casados. Eles deixaram uma casa muito boa e foram morar em barracas. Sara sabia que obedecer a Jeová era a coisa certa. Por isso, não ficava reclamando. Mas Sara queria muito ter um filho. Por isso, ela disse para Abraão, Se você tiver um filho com minha empregada Agar, ele será como um filho para mim. Depois de um tempo, Agar teve mesmo um filho com Abraão. Ele se chamava Ismael. Muito tempo depois, quando Abraão tinha noventa e nove anos e Sara tinha oitenta e nove, eles receberam a visita de três homens. Abraão convidou os homens para sentar debaixo de uma árvore e comer um pouco. Sabe quem eram aqueles três homens? Eram anjos. Um deles disse para Abraão, Daqui a um ano, você e sua esposa já terão um filho. Sara estava dentro da barraca, ouvindo a conversa. Quando o anjo disse aquilo, ela começou a rir e pensou, Eu já estou velha. Como é que eu posso ter um filho? Mas, um ano depois, assim como o anjo de Jeová tinha dito, Sara teve um filho. Abraão chamou o menino de Isaac, que significa rezada. Quando Isaac tinha uns cinco anos, Sara viu Ismael tratando Isaac mal. Sara queria proteger seu filho. Então, ela foi falar com Abraão e pediu para ele mandar Agar e Ismael embora. No começo, Abraão não queria fazer isso. Mas, para proteger Isaac, Jeová disse para Abraão, Faça o que Sara pediu. Não se preocupe, eu vou cuidar de Ismael. Mas as promessas que eu fiz para você vão se cumprir com Isaac. Hebreus 11, 11 diz Pela fé, Sara recebeu poder para conceber um descendente, visto que considerava fiel aquele que havia feito a promessa. Sabe responder? O que os anjos disseram para Abraão? Para proteger Isaac, o que Jeová disse para Abraão? Aprenda mais lendo Gênesis 16, 1 a 4, 15 e 16, 17, 25 a 27, 18, 1 a 15 e 21, 1 a 14. E Hebreus 11, 11 diz Até mais!